Olá pessoal, meu nome é Expedito Alves, tá? Sou engenheiro de telecomunicações e aqui segue uma experiência única. Talvez você nunca tenha visto isso em laboratórios. Estamos simulando aqui no interior do meu quarto aqui porque quarentena, cê sabe né? Os recursos são poucos e a multa é maior do que é o preço do projeto aqui. Então enfim ó, esse é um projeto que tá ligado aqui dois repetidores em cadeia, né? Pra trazer pra um sinal bem longe, bem distante, onde não tem sinal de GPS, tá bom? Agora vamos seguir a sequência que os repetidores estão desligados, aqui a nossa antena de GPS que está ligada a esse computador aqui, né? Aqui tem mais três receptores ó, zero sinal, zero sinal, tá bom? E o que que consiste aqui ó? Eu dou uma chavinha aqui, que eu vou startar os dois repetidores. Ainda vai repetir pra um, vai repetir pro outro e o outro vai projetar aqui pra dentro aqui, tá bom? Então vou dar uma ligada agora ó. Ó, liguei o repetidor, os repetidores tá vendo que os níveis já disparam aqui, né? Tá vendo ó? Como ele tá ligado na janela aqui ó, desse ponto pra cá está obstruído, desse ponto pra cá está céu aberto aqui, né? Então dá pra gente ver que daqui ó, pra cá tá janela. Então ela enxerga esses satélites aqui. Ele está acertado pra receber aqui, como um GPS já de última tecnologia, né? Ele recebe sistema GPS, Baidu, Clonas e o Galileu, tá bom? Por essa quantidade de satélites aqui é gigantesca. Aqui a precisão, né? Como foi ligado agora, ele vai afinando, né? Conforme pegando mais pontos, né? Vai tirando uma média e vai por cima, tendendo a zero aqui no centro. Aqui a altura do terreno, eu liguei nesse instante, ele vai começar a projetar e simular aqui a nossa altura média aqui do nosso terreno. Aqui são os níveis, né? Ó, ele já traqueou bastante satélites. E aqui a mesma coisa ó. E essa tela que vai projetar o que projeta essa daqui ó. Quer ver? Vou dar uma chegadinha aqui. Tá vendo ó? Os satélites daqui pra cá, a gente tá enxergando a janela daqui pra lá. Está obstruído pela construção do prédio aqui, da construção da nossa casa aqui. Volta aqui pra matriz, né? Aqui é o nosso local onde a gente tá no mapa, né? Ó, o cone de aproximação já tá anoitecendo, né? A sombra já está chegando aqui. A gente tá aqui no Brasil, aqui ó, em São Paulo aqui. Aqui as minhas coordenadas, elas precisam achar minha casa aqui. É isso aí ó. Vai trocar a tela de novo. Aqui é pronto. Tá vendo ó? Visual aqui ó. 11 satélites, traceados, 7 satélites. Esse daqui ó, 12 visíveis, 8 traceados. Esse que tá meio cansadinho, ainda que teve uma exposição maior, como acabei de ligar agora, né? Ó, mas já tem lá 5 traceados e 28 visíveis. Daí a pouco ele pega mais lá. E é isso aí. Somos uma empresa de engenharia nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Esse é um projeto todo desenvolvido pela nossa engenharia, 100% com custos nacionais e nossos custos aqui. Sem ajuda de terceiros, tá bom? Somos uma empresa pequena, mas com grande criatividade. Esse é um projeto único, que talvez você não tenha visto em lugar nenhum do mundo, porque é um projeto pioneiro aqui. De repetição em cadeia de sistemas unidirecional de GPS. Tá bom? Meu, muito obrigado aí. Um abraço e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários, tá bom? Repetidor de GPS ligado aqui os dois, né? Em cadeia. Opa, E é isso aí. Meu, muito obrigado. Um abraço. Você também participa do nosso canal aí. Meu, muito obrigado. Meus amigos do LinkedIn, do Facebook e do Instagram. Meu, muito obrigado, hein? Você acaba participando também da nossa empresa e das pesquisas nacionais aqui. Não se esquece de escrever nosso canal aqui e deixar seus comentários. Uma empresa de engenharia com 9 anos de mercado mercado agora. Rumo aos 3 milhões de visualizações. Vou ligar novamente o repetidor. Você vê que é quase instantâneo, ó. Liguei, ó. Você vê? É isso aí, ó. Também é a mesma coisa. Bom... Ah, esse aqui já tá traqueando mais um deles. Então, um abraço aí. Meu, muito obrigado por ouvir nossos vídeos, prestigiar aí e até a próxima aí, hein? Não se esquece de deixar seu like aí e seguir nosso canal. Sempre produtos nacionais de alta tecnologia aqui desenvolvido, hein? E essa é uma oportunidade única. Repetidora em cascata aqui de sinais de GPS, clonas, baidu e o sistema galerão. Fugiu da memória aí. Meu, muito obrigado. Um abraço e até a próxima aí. Valeu. Olá, pessoal. Nosso sistema único aqui, modular de GPS, tá? Diagrama de bloco, ó. Uma antena externa, aí entra o sinal de GPS, passa para o nosso amplificador e ele vai repetir. Aí, rejogando, você passa para um outro amplificador e repete para uma região distinta interna, né? E repete novamente para o outro GPS, repetidor de GPS, né, ó. E projeta para uma outra área distinta. E todos os pontos vindo de uma origem que é daqui, ó. E é isso aí, tá? Projeto único nacional de nossa empresa. Talvez seja a primeira vez que você vai estar vendo isso no mundo. Somos uma empresa de engenharia com nove anos de mercado. Projeto nacional desenvolvido aqui no Brasil. Meu, muito obrigado e um abraço, hein? Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal, hein? E valeu, vai. E valeu, 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 valeu. E valeu, valeu. E valeu, valeu, valeu. E valeu, 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 valeu. E valeu, 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 valeu. E valeu, 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 valeu. Veste, os dois pitbulls ligados. 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 Veste, os dois pitbulls ligados.